O bicho tá pegando, o bicho tá pegando! Quem tá pegando, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando! A gente pegando, esse bicho tá pegando! Vai começar agora, chama o safadão! O que é o Safadão? O Safadão foi para começar o desafio, mas se calado. Um jeito para outra pexiga esse momento. O pernone da busca brasileira. O rei do forró que leva esse treinamento para o mundo. É o Wesley.